Buy Now Pay Later é o queridinho do momento, mas os seus riscos estão gerando os debates ao redor do mundo sobre regulação. Entenda tudo, agora no Cashless. No Brasil está no início, mas lá fora, acho que aquele furor regulatório já começou. Então você tem aí o órgão regulador inglês já com uma proposta de projeto de lei para começar a regular o Buy Now Pay Later. A ideia é criar proteções para o consumidor desse crédito, que é um modelo de crédito. A ideia é fazer com que as instituições que são concedentes desse crédito realizarem perfis de verificação para verificar em que medida os consumidores têm capacidade de contrair esses empréstimos e conseguir pagar esses empréstimos. Então a ideia é dar um passo para trás, entender um pouco o que está crescendo o Buy Now Pay Later, entender que você precisa fazer uma análise do consumidor e você precisa também trazer um perfil de informações mais completo para que esse consumidor escolha essa modalidade de crédito com todas as informações possíveis. Existe um risco, e isso tem sido mapeado nos relatórios de vários países, não só do Reino Unido, a gente viu na Austrália também a mesma coisa, a ideia de que esses consumidores possam estar tomando empréstimos que são além da capacidade que eles têm de pagar esses empréstimos. Então tem dois eixos, essa ideia de você fazer essa análise de capacidade do consumidor e você tem um outro lado de eventuais propagandas enganosas do Buy Now Pay Later para passar um pouco a ideia de que não tem custos, não tem taxas associadas a isso, e você tem. Na verdade, você tem riscos, você tem taxas, você tem uma série de perfis de... É um contexto diferente que você precisa levar em consideração quando você adquire esse produto. E às vezes você tem a impressão de que esse produto não custa nada e que ele não tem risco nenhum. É justamente isso que eles estão querendo afastar. E isso justamente pelo que você falou. Hoje, o mundo inteiro está num cenário de desafio econômico. Então, se você tiver um crescimento da indústria, isso vira um problema se ela não tiver uma caracterização bem clara de qual é o perfil do consumidor que vai ser usuário, digamos assim, saudável desse perfil de produto. Tanto é assim que existe uma percepção já, e algumas empresas que são empresas específicas de Buy Now Pay Later já tiveram quedas relevantes na Bolsa, porque os investidores estão avaliando que você tem riscos que ainda não estão mapeados, associados ao Buy Now Pay Later, e que essa regulação vai trazer de uma forma mais clara. E a ideia desses documentos de trabalho, elas estão vendo, por exemplo, que uma parte muito grande das transações de cartão de crédito estão justamente associadas ao pagamento de dívidas decorrente do Buy Now Pay Later. Então, isso aí é a grande preocupação que você entra, e a palavra que foi utilizada nesses relatórios é uma espiral de dívidas que você quer evitar. Talvez você esteja entrando num molde de dívida que você não pudesse consumir aquele determinado produto, aquele determinado serviço, mas por conta de uma facilidade que não necessariamente é verdadeira, associada ao Buy Now Pay Later, você entrou naquela dívida que você não tinha condição, e aí você fica pagando via cartão de crédito. Querem evitar essa possibilidade, a ideia da regulação é justamente afastar isso, sobretudo porque esse problema tem sido focalizado no grupo de jovens, mais ou menos por volta dos 20 anos, que ainda não tem um conhecimento sobre os dívidos financeiros totalmente já moldados e já estão inseridos dentro de uma cadeia de consumo muito forte e que o crédito está estimulando. Então, a ideia é, tem vários pontos positivos com o Buy Now Pay Later, é um novo modelo de pagamento global, será no Brasil também, a ideia do crediário online, a ideia de você levar para as possibilidades de compras online, mas você precisa trabalhar esses dois eixos, um eixo de você tentar trabalhar qual é o perfil de consumidor para quem você vai dar esse crédito. Outro eixo é como é que você garante que as informações que estão sendo dadas, não só em relação aos dívidos, mas também de taxas e juros associados àquele determinado tipo de produto, existem, para que a decisão seja consciente e o consumidor consiga ter a mesma relação, por exemplo, que ele tem com o cartão de crédito. Mas ainda assim, demanda prestar atenção, demanda acompanhar o que está acontecendo, e a gente faz isso aqui. Então é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Clica, clica agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho